Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui para apresentar algumas publicações da Embrapa, principalmente sobre o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. No caso dessa publicação aqui, é um comunicado técnico, número 160, e ela fala de uma maneira geral sobre o sistema de integração para o Nordeste. Nós vemos aqui uma introdução em que nós fazemos um levantamento geral do Nordeste, com 156 milhões de hectares, especificamente mostrando os sistemas de LPF, de integração lavoura-pecuária-floresta, para essas regiões. Vocês podem ver algumas fotos aqui de um sistema de LPF, de uma pastagem consorciada com árvores. Isso aqui na região também lá do Meio Norte. Um outro consórcio de LPF, coqueiro com pastagem, com ovinos aí sobre o coqueiral, pastejando. Uma nova foto aqui de bovinos em Babassu. Uma outra foto também em Babassu, isso lá no Meio Norte. E nós vamos mostrando também aqui uma outra figura do pastejo de ovinos em Capim Elefante, no Curumim. Isso aqui na zona da mata nossa, aqui mais próximo ao litoral, em Itaparanga da Ajuda. O Capim Curumim é um capim para pastejo, um capim elefante para pastejo, sobre coqueiros aqui. E tudo esse sistema de integração, eles são descritos aqui nessa publicação. Vocês podem ver aqui o Cabrito Ecológico, que é uma publicação, é um sistema de LPF desenvolvido pela Embrapa Caprimos e Ovinos. Outros também de sistema para o semiárido, com várias plantas do semiárido, como a mandioca forrageira, a pornúncia e várias outras culturas. Inclusive as arbóreas, a leucena, a glicídia e a algaroba, que são muito usadas no semiárido. E aqui vêm alguns indicadores do Cabrito Ecológico. E aqui algumas fotos muito interessantes desse sistema agrocivopastoril, que é um sistema de raliamento da caatinga. Então a caatinga raliada, o que é que consiste essa caatinga raliada? É tirado parte da vegetação arbórea, aquelas árvores que não têm muito valor econômico, retirada da caatinga, para dar chance a que as gramíneas sobre essas árvores, elas possam crescer, receber mais luz e ter um desenvolvimento melhor. Você vê essa foto primeira aqui, da caatinga raliada durante a estação chuvosa, com bastante gramíne embaixo, um pasto bem formado, sob a copa das árvores, mas entrando bastante luz, para que se tenha esse pasto bem bom. E aqui embaixo, essa mesma pastagem, também, veja, as árvores já perderam toda a sua folhagem, mas o pasto continua ainda, embora seco, continua com bastante forragem, bastante condições de pastejo para, no caso aí, os ovinhos. Aí, vamos mais discutindo sobre essa vegetação herbácea. Aqui, um quadro mostrando o desempenho desses animais, nesse sistema de produção. E aqui, começamos a ver alguma coisa, também nessa publicação, do sistema de integração lavoura-pecuária para a zona da mata e para o agreste. No caso aqui, que dessa fotografia, é um consórcio da glicídia com o coqueiro. Isso aqui é, na Praia do Saco, no estado de Sergipe, é um solo de areia quartososa, um solo muito pobre, em que a glicídia foi plantada nessa cultura do coco, e está se dando muito bem. Ela é usada para alimentação de ovinos, que misturado com o capim-elefante, se torna uma forragem muito interessante e bastante nutritiva para os ovinos. Aqui estão os dados de produção de ganho de peso vivo em cordeiros e ovinos, exterminados na floresta de coqueiro. Não nesse sistema aqui, mas no outro sistema, em que os ovinos pastejam direto sobre os coqueiros. É um outro sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que também é muito interessante para a zona da mata. Um outro sistema que foi desenvolvido também, aqui, tanto para a zona da mata, como para o agreste, é um sistema de consórcio da braquiária brisanta, que é esse capim que está aqui, com a glicídia sépio, também que é uma planta arbórea, mas que ela pode ser manejada dessa maneira aqui. Fica apenas um arbusto pastejado pelos animais. Então, aqui nessa foto está mostrando esse pastejo, esse uso dos animais, os animais estão comendo bem a glicídia e o capim. E aqui tem uma tabela mostrando o comportamento animal dentro desse sistema, pastejando, etc., ou em ósseo e descanso. E uma outra tabela aqui, já de ganho de peso desses animais, nesses sistemas. Então, aqui com vários níveis de comparação do sistema de ILPF com a adubação nitrogenada da pastagem. Então, vocês veem que tem um ganho por cabeça aqui bem mais alto no sistema de ILPF do que nos outros sistemas. E aqui, já o ganho por hectare. Uma margem bruta, uma comparação financeira daquele sistema. Então, vocês veem aqui que o sistema de ILPF, comparando com o sistema de adubação da pastagem, ele tem uma lucratividade bem maior por hectare do que os outros sistemas. Então, essa publicação é uma publicação bastante interessante e bastante completa sobre os diversos sistemas para o Nordeste, sistema de ILPF para o Nordeste.